Música Desde a assinatura do consórcio Proama, resultado de uma parceria entre o governo do estado e a prefeitura de Manaus no segundo semestre do ano, 95% da zona leste já recebe água regularmente pelo novo sistema. Somente os bairros de São José e outros adjacentes ainda são abastecidos com água vinda da Ponta do Ismael na Compensa, o que deixa a localidade com abastecimento irregular. Com a instalação da nova bomba, toda a zona leste passará a receber água nas torneiras 24 horas por dia. Instalando a bomba, até final de abril, eu fecho todos os cinco macro-setores da zona leste e o pessoal da zona leste todo, que é os bairros que ainda estão faltando, que compõem o macro-setor São José, São José 1, 2, 3, 4, Zumbi 1, 2, 3, Armando Mendes, a partir de, até o final de abril, todos vão ter água 24 horas. O cronograma do Proama para abastecer toda a zona leste era até o final de março, mas foi estendido em um mês devido à demora na chegada da nova bomba. A instalação é complexa, pois uma vez finalizada, o reservatório do Tancredo Neves passará a ser o principal ponto de distribuição de água para a zona leste. Não é uma instalação simples, essas bombas, elas precisam ser, além de instaladas, tem que ser feito todo o barrilete, que são esses tubos verdes que permitem que a gente leve água, tem que fazer as interligações ao nosso reservatório do São José 1 e a partir daí fazer a distribuição. Então é uma obra um pouco complexa, mas que a gente pretende fazer isso o mais rápido possível para poder resolver logo o problema. Legenda Adriana Zanotto